Mais um lugar bacana para fazer esse tipo de treino é o Parque da Climação. Em volta do lago não tem quase nada de subidinha e descida, é plano. A volta tem 960 metros. Enfim, se quiser alternar para um percurso de 400 metros, ali 350 metros com subida, também é seguro pra caralho, não tem ninguém que tenha ali o bosque para ter uma rodagenzinha. A gente tem um diferencial, gente. A gente tem um diferencial que eu já escuto de um monte de gente. Nós fazemos os corres pela cidade inteira, em tudo quanto é lugar. E o pessoal ama isso, porque não é fácil fazer isso que a gente faz. Não é fácil. Eu vou dar uma passada lá, pra ver a galera. Tô com saudade, né? A gente que treina todos os dias, praticamente, que é apaixonado, vive. A gente vive intensamente corrida de rua. Pra você ter uma ideia de como eu penso. Beleza? Abraço!